Os soluços longos dos violões do outono Ferem meu coração com um langor monótono Chega de verão outros tons no chão É quando vão sonhos vãos no coração Desfolhando Vem meu bem ficar assim Vem colher amor em mim Um no outro até morrer A tarde de prazer e o dia não ter fim Os soluços longos dos violões do outono Enchem todo o meu coração de dor e abandono Chega de verão tudo agora é sombra e sonho E os sonhos vãos no coração Desfolhando Vem amor amar assim Vem gozar o amor em mim Um no outro até morrer A tarde de prazer e o dia não ter fim Os soluços longos dos violões do outono Ferem meu coração Ferem meu coração com um langor monótono Chega de verão outros tons no chão É quando É quando Vão sonhos vãos no coração Desfolhando Desfolhando Vem meu bem ficar assim Vem colher amor em mim Um no outro até morrer A tarde de prazer e o dia não ter fim Os soluços longos dos violões do outono Enchem todo o meu coração de dor e abandono Um no outro até morrer Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto